Sobre a fala novamente do ministro da educação, nós não queremos o inclusivismo, falando sobre o fato de que crianças com algum tipo de deficiência atrapalham o avanço das outras crianças e que elas precisam ser todas ali, vamos dizer no português, enclausuradas em salas especiais ali entre elas e para que não atrapalhem o avanço de outros alunos. Olha, eu acho que a questão, para a gente ter uma clareza do quanto isso é absurdo, a gente deve refazer a pergunta, ou afirmação. Ele é contra o inclusivismo, agora vamos lá, as deficiências e as limitações são vários tipos, quem é que vai dizer que podem e que não podem ir para a escola? Onde é que vai ter essa triagem, essa borboleta, essa catraca de que até que ponto o nível de deficiência permite que um aluno ingresse ou não ingresse na escola ou na universidade? Essa é uma questão. A segunda, já que não vamos ter inclusivismo, a gente vai ter o quê? Segregação e eugenia, todo mundo que tem, que não pode passar na catraca da educação, vai ter que ser restrito dentro de casa ou vamos fazer salões onde todos os deficientes convivem com deficiência e só convivem com deficiência? E uma pergunta que é feita para todo mundo, como a sociedade do mundo inteiro, não somos só nós, Brasil, aprendem a conviver com quem não enxerga, com quem não ouve, com quem não fala direito, com quem anda numa cadeira de rodas, com quem tem paralisia cerebral e entende tudo, mas o corpo não obedece aos gestos? Como é que a sociedade vai aprender se as pessoas ficarem segregadas dentro de casa, da infância até a vida adulta? Elas nascem para morrer, é isso? E essa sociedade mesmo é contra o aborto. Desculpe trazer uma coisa mais ou menos aqui, mas é como se fosse assim, já que a gente está propondo uma morte social, você não pode ir para a escola, você não pode se relacionar com os outros, você não pode ir para a universidade, então pode o quê? Ficar em casa? A gente é um ser humano nascer e ser encaixotado dentro de casa, essa mesma sociedade, se você falar em aborto, você é do demônio? O que é mais demoníaco? É impedir quem está vivo de participar dos modos possíveis da vida? Ou é fazer um aborto se você descobrir que seu filho tem a doença congênita? Não estou defendendo aborto aqui não, a gente queria que eu estou falando isso, mas é porque eu não entendo muito esse cristianismo, essa cristandade dessas pessoas, que ele é um pastor, então assim, nossa, o Goiabeira perde, Goiabeira perto dele é uma insana, mas eu sou contra o deficiente na escola, parabéns, esse Deus, esse pastor, parabéns, eu quero ler longe da minha vida.